Representando a primeira região tradicionalista aqui da capital de todos os gaúchos DTG Gildo de Freitas e vamos lá, meninos Nosso planeta está pedindo socorro E nosso futuro está no olhar de uma criança Para cantar e dançar por um novo mundinho Com vocês, a Invernada Mirim do CTG Gildo de Freitas Todo mundo sabe, todos acham que sabem o que é bom pra mim Eu não estou nada bem E todos podem notar Eu tenho toda minha China, sofro traço argentino As minha pique, a vacina tem que me salvar Eu tremo de medo e acho que é cedo É cedo pra eu me aposentar Eu não estou nada bem Assim não vou aguentar Ainda antes, 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 comenta, me esculpa Me causando grande intenção Nunca me deram atenção Eu sofri, é eu que faço beleza Em tantas proezas Estão de piruetas Em torno do sol Eu sou diferente Ninguém é o pequeno E o oxigênio Que se é que não estou nada bem Não, é bom se preocupar Eu não estou nada bem Não, eu sou o que vou te falar Ainda antes, 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 ontem O navio encalhou aqui Falou do pé de sabão Queria ser um balão Pra sumir Mas nada me resta Jarela, floresta Eu ando de febre No leito, a dor Saara, nevando Se andava, lançando No sul, tô passando Calma, não, não, estou nada bem Não, quem é que vai me salvar? Um palhete, um dia, um dia, um dia Só quem vai olhar Pra mim, uma criança, sei lá E tudo então mudará E mandam as flores Pra caim e as abelhas Pra caçarar lá na nova estação Me mandam de abraço Me mandam de espaço Na roça do amor Não, 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 não e não saiba Mas a esperança do ar Eu não estou nada bem, não Mas é que vão melhorar Gildo de Freita Cobramos tanto do nosso mundo Exigimos tanto da nossa natureza Esperamos tanto do nosso futuro Sempre querendo saber Que terra deixaremos para nossos filhos Mas agora, mais do que nunca Cabe a pergunta Que filhos vamos deixar Para cuidar da terra Para trazer ao tablado Uma mensagem de fé e esperança na humanidade Coreografias De Mayara Nunes e William Paiva Para música E arranjos De Ike Gomes e Leandro Berleze E com a responsabilidade técnica e coreográfica E Elisa Mota E Matheus Cardoso Da capital de todos os gaúchos da nossa querida em Bela Porto Alegre Senhoras e senhores com vocês A Invernal da Mirim No CTG Gildo de Freita E é pra já que se forma moçada E é pra já que se forma moçada Vai operator Que Criança, Amor Marjorie Renal da Mirim Vitória Tá venc cooler Lá vem, Chico, lá comecejo Desse o livro Vem, vem Vem, vem Lá vem, Chico, lá vem Comeceo Com, desse o livro Vem, vem Eu não devo nada, Chico Nem ele me deve a mim Eu não devo nada ao Chico Nem ele me deve a mim Quem é aquele que lá vem Com o nosso enfeito bandeira Quem é aquele que lá vem Com o nosso enfeito bandeira Pelo jeito que estou vendo É o Chico porra de Pelo jeito que estou vendo É o Chico porra de Quem é aquele que lá vem Com o seu cavalo no ar É o nosso amigo Chico Que vem dançar o sabão O cavalo da maldito Chico e o chico caiu no chão É o Chico porra de É o Chico porra de Não gasta água Tchê Não gasta água Tchê Não gasta água temos que economizar Não gasta água Tchê Não gasta água Tchê Não gasta água pois se não pode faltar Não gasta água, pois se não pode faltar Não gasta água, Tchê Deus o livre Mateus, cara, que já tem uma duas semanas Sem tomar banho, meu compadre, só pra economizar água Aí não pode Venha nos dar esse mundo Vamos fazer o som da paz Venha mudar esse mundo Todos juntos podemos lutar pela paz Todos juntos pela paz Eu sinto o cheiro da chuva molhando a terra E o mato mudando o aspecto Da sinfonia na manhã E o simples jeito da chuva regar a terra Evaporar o asfalto A carição A abração Quem não viu Eu que não viu Corra, pois está Tudo por um tris Vem viver 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 E vale a pena Vem viver 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 Eu acredito na força E na fé do povo Quem aprende com o erro Não erra de novo Quando houver uma criança Haverá esperança Haverá futuro A colheita é para o amanhã Mas o plantio O plantio é hoje É agora Sabemos o que esperar do futuro Sabemos o que fazer Queremos mais cor Queremos mais alegria Mais vida A colheita é para o amanhã Nosso mundo precisa De paz e amor E quem quiser borboleta Que plante flor Eu acredito na força E na fé do povo Quem aprendeu com o erro Não erra de novo O novo tempo virá Vamos plantar a esperança Na semente do amanhã No olhar da criança O nosso mundo precisa de paz e amor E quem quiser borboleta E quem quiser borboleta Que plante flor Não erra de novo E o futuro não espera Que filhos vamos deixar Pra cuidar da terra Quero estrelas Quero estrelar em descanso Para o que restar as novas As novas gerações Terra E trago em meu bailar E o campo de mim O renascerá Eu quero todos cantando Juntos Luta a sua voz Para salvar o mundo Só depende de nós Eu quero todos cantando Juntos Luta a sua voz Para salvar o mundo Só depende de nós Pra florir os campos Limpando a quadra Pra calar o motor Canta a passarada Quando enfim o céu For bem mais que ter Um lindo sol brilhará Nesse alvorecer Vive a luz mostrar A mãe natureza Além do arco-íris A maior riqueza Terra Te trago em meu bailar E no campo de mim O renascerá Eu quero todos cantando Juntos Luta a sua voz Para salvar o mundo Só depende de nós Eu quero todos cantando Juntos Luta a sua voz Para salvar o mundo Só depende de nós Simbora 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 A CIDADE NO BRASIL